O senhor quer a sua esposa bem passada, senhora? Peraí, é seu irmãozinho? Adoro os Smurfs. Nossa senhora, com a fantasma dessa até eu parava. Uhul, dona fantasma gostosa. Tá que pariu. Ejaculação precoce, meninos. Obrigado, que gentileza. Ela já tá aí. Me leva pra casa. Hoje em dia, eu vou levar você pra casa. Se tiver arranhado o meu carro, eu te mato. Ah, não. É hora da minha vitória. A natureza chama. A natureza chama. Ei, maconheiro, vem a casa. Ei, maconheiro. Foi bom. Esse livro é o bem mais precioso do nosso pai. Esse livro é o bem mais precioso do nosso pai. Querido diário, hoje o Rogério deu mole pra mim. Hoje o Rogério deu mole pra mim. É, você vai deitar com um traveco achando que é mulher, às vezes a mente engana. É esse moleque que é o matador, gente. Lógico, olha a carinha de psicopata dele. Você não podia ser detetive, né? Estou com o meu filho. Chega no jardim de infância. Olha o seu pivete, filha da p***. Cadê a droga? Diga pro seu amigo que o lance de Harry Maguire vai funcionar. Ei, maconheiro. Ele ia vir comer. Conta pro tio, tu tá um pirulito. A cara de psicopatinha dele. Olha isso. Lucas, o que foi? Tudo bem? Está aparecendo até aquele carinho do ônibus pra que não tenha ideias. Lucas, calma, calma. Tudo bem. Calma, calma, Lucas. Lucas, solta o pinto dele. Já falei que eu estou fazendo isso. Muito bem, vamos esclarecer. Vocês viram alguma coisa muito boa, né? Esse garoto é levado demais. Então na água. Toda vez que eu não fui uma pessoa que eu peguei. Opa! Porque um vizinho do Bill saindo de barco pouco mente de novo. Desculpa. A segunda opção, peraí. Ai, peraí que eu não tô conseguindo ver. Eita, tá comendo. Olha. Ai, qualquer vagabundo que me salva do lago da minha mãe dá pra mim. Nossa, que pariu. Ainda mais esse mulherengo do carro. Morrado. Ela pode pegar o pinto de todo mundo. Eu não posso te ver. Eu não posso te ver. Eu não posso te ver. Eu não posso te ver.